Agora vamos começar o set aí, vamos ver o que vai dar. Acho que isso aí é round 3, né? O time dá uma tag aqui no nome do negócio aqui. 3, 2, 1, GO! P.F., né? Fase boa por tu coisa, né? Os dois gostam de ficar de longe, tocando coisas. Acho que o maior time gosta de se aproximar um pouco mais. Ótima perda do SK. Não quis punir o... Não quis continuar o combo, né? Acho que ele conheceu que talvez não daria certo. Cara, esses... 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 Esses NETROPs que o SK dá são muito bonitos, cara. Você fica todo confuso, não dá pra saber o que tá acontecendo, velho. Você não sabe se deve carregar, se deve fazer alguma coisa. Ele é muito criativo com isso. Acho que é uma marca extra D desse NETROP, velho. Provejo imitação jogando, mas nunca vi ninguém fazer o que ele faz, velho. Escutando o NETROP ali com um pouco NERB. Muito da hora de ver isso. Escutando um pouco dificuldade de entrar ali. Consegui um bear ali. Tomei um NETROP na boca, velho. Perdeu o pulo. Esse inferno na ledge é muito forte, cara. Muito dificil de desviar disso. Nossa, esse NETROP ali, mas o frigorifo tomou o grab do Seetal. O SK levou o Seetal ali. Cara, acho que o peso é uma coisa bem importante nesse NETROP, assim. Tipo... Tá bom que o Grimmelwatch dá um ban dele. Consegue absorver todos os projetos e tal. Mas não é tão fácil de prever. Tipo... O SK não tá atacando nenhum missile, só as bombas, às vezes, pegam e tal. E... O SK é bem mais pesado que o Grimmelwatch, né, mano? Então é difícil saber o que tá acontecendo, velho. De realmente medir quem... De quem é esse matchup. Tô no TROP ali. Achei, tomou o SD. Sai de B aí e ninguém vê, cara. Se fosse o 9 ali, ia ser hype, cara. Bom, o Bear ali. Tentou alguma coisa com o Copa ali. Pegou... Pegou um stack, cara. Stack é stack. Nossa, eu tô... Nossa, esse... Não, esse matchup é meio estranho. Pegou o cabo do martelo ali. Watchbox interessante. Cara, uma coisa que o Seetal adora fazer... Ele não fez agora, é... Quando você... Quando você nasceu ali, ele pula pra fora da fase. Tem que acertar... Depois que você perde minha similidade, cara. Meio muito o Seetal quando eu não jogo com ele. Tentou um jet-tech ali. Então, deixei o Red Guard e ele tá instalando. Acho que o... Os cara não tá muito afim de ficar... Nendo o Red Guard, tanto que ele quer segurar a LED. Acho que é uma ideia boa, assim, dele. Porque... É difícil punir o... O Mr. Gamewatch nesse FPD. É muito bom. Desculpidade, né? Ficou rápido também. Matou, matou? Uh... Tentou, foi quase. Esse... Esse... Esse placar do Smash Station é difícil, às vezes, de saber o que tá acontecendo, cara. Um Nero ali. Hum... A gente pegou um bala com uma coisa ali, cara. Tem que encaixar. Tem que encaixar, velho. Mas tá realmente ruim, assim, cara. O Seetal não morrer até agora. Um jet-tech ali, sambou, sambou e tomou. Vai! Upload! Nossa, tu tomou. Esse... Esse negócio é Bill, tomado. Esse é o Smash Test. É, cara. Nossa, cara! Nem eu esperava esse deck aí, velho. Even Zassu! Último Stalk! Primeira partida! Vamos ver o que vai levar, cara! Estou lutando muito bem pro jogo, sabe? Estou bem na matchup! Cara, o SK... Ih, tá sem pulo agora, hein, mano. É, acho que agora não que o SK vai. Acho que peguei ter matado o cara ali, velho, com o Tarzinho, eu não sei. Ótimo combo do Seetal ali, reconheceu bem. Os dois tem o primeiro off-shield, né, que não pode ficar no shield um do outro, cara. Se tu não encheu o copo, ele tá numa posição bem legal, velho. Ah, ele morreu? Não. Nossa, ele sabia que eu não morri, ele sabia que eu tô muito bem, cara. Eu acho que ele ia morrer ali. É, não tá muito legal pro ciclo, não. Tomou um dash attack ali. Nossa, cara, esse dash attack, cara, aqui, foi na medida isso aí, velho. Porque, tipo, eles tomam um shield-sun lá por causa do neutral-v. Mas foi legal se os T-8 e Dark Souls não tinha visto. Ele não tinha como sair do dash attack ali, cara. Esses detalhes minúsculos aqui fazem uma puta diferença, você só conhece depois que você joga contra o boneco, velho. Ou do boneco, né, mano? Isso é legal de ver a jump ali. 1-0 pro SK. Não vi a fase que eles pegaram, felizmente. Aí, vamos ver, hein. 3, 2, 1. Def de novo. O Sentado parece só com frente nessa fase. Acho que é uma fase boa pros dois, assim. Pelo gasto antes de jogar. Jogo com o Fera ali. Hum, não consegui pegar o grab. Cai com o Dare, boa, boa. Jogo com o Nair ali. Pune o combo bem, pula muito bem. Pô, seu Luchek tá punido esse CP aí, velho. Jogo com o Nair muito bem. Boa, boa. Nossa, cara. Maravilhoso. O Sentado tá tendo uma vantagem muito boa, assim. Acho que ele escolheu a... Barfim por causa disso, justamente. Essa plataforma vai ser um bot mais pro Game Watch. O cara não consegue cair muito no chão, velho. Por causa do Fera dele. Consegui um Bad ali. Leitou alguma coisa... A ideia foi boa, mas ele não caiu tão rápido assim. O Game Watch cai bem devagar, cara. Bem float, né. Consegui um Bar, esse Bar ainda caixa muito bem, velho. Consegui um Bar, esse Bar ainda caixa muito bem, velho. Esse Bar ainda caixa muito bem, velho. Tomou um F2 ali. Esse cara tá montando a pressão de estar na fase ainda. Tão montando bem. Hum, quase gravou ali, cara. Conseguiu. Esse Tether do SK, ele usa pouco isso, cara, mas é tão bom, mano. Acho que a Samus é uma oportunidade que tem uma recovery bem boa, assim. Nossa, ele cancela o... O meu trabalho com o Tether, cara, isso é muito bom. Tomou o Bad ali, ótimo conhecimento. Tomou o Neutro B ali. Cara, esse Neutro B na legge é muito chato, gente. Lutar contra é muito, muito chato. Esse capo de cair da plataforma e dar no Bad ali, mas acho que ele não viu a janela. É fácil ver depois que acontece também, né? Falar depois que acontece. Nossa, esse HP ali foi muito dólar. Os dois gostam de HP pelo que eu vi. O SK tá querendo matar esse cara de qualquer jeito, cara. Ele precisa agora. Conseguiu, conseguiu com o Neutro B. Não conseguiu, velho. O que mostra que a manhã do jogo tá parecendo meio pesado agora, né, cara? É, agora não tem coisa de ousar, né? Não foi uma ideia da... Real Grab na legge, não. Seu SEDB bom? Nossa, cara. Esse SEDB combate pras coisas, acho muito legal, interessante. Nossa, e com o SK tá aí, velho, já. Alguns golpes ali, já era, velho. Na porra, protegeu o Neutro B. Isso aí não parece muito legal, não, velho. Não sei se o SK tá gostando muito disso, não, cara. É isso, cara. Acho que o SEDB tem que... Você não pode deixar o cara voltar pra fase. Nossa, e com isso o SEDB virou o jogo, velho. Ele realmente foi dessa fase, né? Então... Põe um Black Air ali. É, Bair, né? Tô pegando pra fase, conseguiu. Cara, ele reconhece que isso aí é muito bom. Eu morro de medo de gerar esses negócios quando eu... No Game Watch, cara. Deu outro B ali? Hum, esse Ferry não pegou, mas o Bair dele pegou. Ótimo parry do Citalon. Tô tentando coisas ali, não tô conseguindo... Conseguiu o OP, não matou. Carabéns se eu matava mais cedo, só que Battlefield é bem alta, né, mano? Acho que o SK vai dar pra ele pegar uma fase que mata mais cedo, velho. Aqui Battlefield. Mas foi... Foi o que ele escolheu, né? Então... Conseguiu um Net ali. Even Game. E o SK, cê sabe, né, mano? Ele acertou um neutral B com um Goat. Estou na posição ruim, então, 5% já. Como a gente viu acontecer nesse próprio partido. Esse jogo tá bem even, cara. Conseguiu um UPR ali. Backthrow ali. O SEDB super analisado muito bom. Muito bem prestado dele. Cara, o SEDB tá botando muito bem pra LOD, cara. É bem difícil botar contra SEMAS, velho. Tá achando o Jornalus bem difícil de encontrar. E aí, nós vamos nos botar com o SEDB. Não. Não, não é o Bracker. Só um canhão. 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 Tá parecendo favorável pro SK aqui também, né, cara? Ficou SK e conseguir OPB. Nessa plataforma aí, é difícil, cara. É difícil de lidar. Ai, 2x0 pra SK aí. O SEDB jogou bem. Foi bem close das matches. E aí, 2x0 pra SEDB.